ORAÇÃO PELOS ENFERMOS Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 14 Muitos dos que buscam as restauradoras graças do Senhor pensam que devem ter uma resposta direta e imediata às suas orações. Do contrário, sua fé é falha. Por esta razão, os que estão enfraquecidos pela doença precisam ser sabiamente aconselhados para que procedam prudentemente. Eles não devem menosprezar seu dever para com os amigos que lhes sobreviverem nem negligenciar o emprego dos agentes naturais. Muitas vezes há perigo de erro nisso. Crendo que serão curados em resposta à oração, alguns temem fazer qualquer coisa que possa indicar falta de fé. Entretanto, não devem negligenciar, colocar em ordem os seus negócios, como desejariam se esperassem ser tirados pela morte. Também não devem temer, proferir palavras de ânimo ou de conselho que estimariam dirigir aos seus amados na hora da partida. Os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o emprego de remédios que estão ao seu alcance. Não é uma negação da fé usar os remédios que Deus deixou para nós, na natureza sobretudo, para aliviar a dor e ajudar a natureza em sua obra de restauração. Não é uma negação da fé cooperar com Deus e colocar-se nas condições mais favoráveis para o reestabelecimento da saúde. Deus pôs em nosso poder o obter conhecimento das leis da vida. Esse conhecimento foi colocado ao nosso alcance para ser empregado. Devemos usar todo recurso para a restauração da saúde, aproveitando-nos de todas as vantagens possíveis, agindo em harmonia com as leis naturais. Tendo orado pelo restabelecimento do doente, podemos trabalhar com muito maior energia ainda, agradecendo a Deus o privilégio de cooperar com Ele e pedindo-lhe a bênção sobre os meios fornecidos por Ele mesmo. Ao termos orado pela restauração de um enfermo, seja qual for o desenlace do caso e o resultado, não percamos a fé em Deus. Se formos chamados a sofrer a perda, aceitemos o cálice amargo. Lembrando-nos de que é a mão de um pai que nos leva este cálice aos lábios. Porém, sendo a saúde restituída, não se deveria esquecer que o objeto da misericórdia e da misericordiosa cura vindo da parte de Deus se acha sob renovada obrigação para com o Criador. Meu amigo e minha amiga, que tenhamos a sabedoria de orar pelos enfermos, sobretudo, levando a eles a ciência e a sabedoria que Deus deixou na natureza. Porque, através da misericórdia de Deus, muitas pessoas serão curadas através dos simples recursos naturais que Ele disponibilizou a cada um de nós. Mas se for da vontade dEle que mesmo com esses recursos a pessoa descanse, é porque foi melhor assim, pois Deus sabe todas as coisas. E a própria palavra do Senhor diz que muitos descansarão e não passarão pelo tempo de angústia que virá sobre todo o mundo. Mas o mais importante é saber que Jesus é a ressurreição e a vida e que a morte para Ele não é nada, porque no último dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então somente façamos a nossa parte e confiamos todas as coisas ao Senhor. Ele sabe o que é o melhor. Um grande abraço, um beijo no seu coração, do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.